No último dia 20 de outubro, nessa quinta-feira que passou, saiu o trailer de Logan O último filme de Hugh Jackman como Wolverine Por quê, cara? Por quê? É o último filme Pra mim, é o melhor Wolverine Lógico que não teve um outro Wolverine Mas da mesma forma que Top Maguire, as pessoas achariam que não existiria um outro Homem-Aranha Surgiram mais dois Lógico que o segundo não foi tão bom quanto Top Maguire, esqueci o nome do... coisa lá E esse terceiro Homem-Aranha, agora que eu também esqueci o nome dele, que participou da Guerra Civil Foi muito engraçado, bem mais engraçado que o segundo Possa ser, sim, um ótimo Homem-Aranha Bem adolescente, bem jovem E se tratando do último filme de Hugh Jackman como Wolverine Eu fiquei me bolado, falei assim Porra, o cara foi um Wolverine, o cara se tornou um Wolverine O tempo é quando o ator se encaixa com o personagem Fica aquela coisa, aquela atuação perfeita, aquela conjugação perfeita É o Hugh Jackman e o Wolverine E qual outro ator... eu não tenho um exemplo assim de um outro ator que poderia substituir o Hugh Jackman como Wolverine Vendo aqui uma possível lista de atores que poderiam substituir o Hugh Jackman como Wolverine Temos aqui o Charging Tantan, acho que é isso não, né? Charging Tantan Um outro ator que pode interpretar Wolverine e substituir o Hugh Jackman é Gerard Butler Um outro ator também que pode substituir o Hugh Jackman é Jake Guilherme Bem, esses atores citados aqui são ótimos atores que podem muito bem substituir o Hugh Jackman Mas teriam que reinventar a história tudo de novo Continuou a mesma linha de tempo, né? A linha de tempo de X-Men é uma incógnita Você não consegue entender essa linha de tempo do X-Men E o que eu tô lendo no site aqui também, que será o último papel do Hugh Jackman como Wolverine E também de Patrick Stewart como professor Charles Xavier E o interessante do filme aqui, como eu tô lendo O Charles Xavier vai ter uns poderes meio confusos Que ele vai estar com mal de Alzheimer Olha que loucura A mente mais poderosa do mundo do X-Men, do mundo Marvel Está com mal de Alzheimer Olha que loucura, cara, que doideira Bem embolado esse negócio, ficou bem embolado E o Wolverine, o Logan, vai estar velho E os poderes dele de cura vai estar mais enfraquecido, lógico Porque tem uma teoria que o Wolverine nasceu por volta de 1800 Imagina, e o filme vai estar passando no ano de 2024 Olha só que interessante, cara Lógico que apesar do passar dos tempos, seus poderes regenerativos não iriam se regenerar tanto Ele iria se tornar um ser eterno Depois de tantos e tantos, tantos filmes que ele fez Desde X-Men O Filme, 2001 X-Men 2, X-Men 3, Confronto Final X-Men Origins, Wolverine Wolverine Imortal X-Men Dias de um Futuro Esquecido E X-Men Apocalipse Ele teve uma participação bem minúscula Bem minúscula Ele não mostrou só o final Da experiência que fizeram com o Logan E no ano que vem, no dia 2 de março Sairá o filme Logan E na HQ está escrito O Velho Logan Eu não li essa HQ Ainda não li, mas dizem que é uma HQ sensacional Sem contar também Que o filme vai ser pra mais de 18 anos Já pra quem viu o trailer Sabe porque que vai ser pra mais de 18 anos Vai ser a lá a Deadpool Até que enfim a Fox Concentrando bem mesmo Todas as características Pegar a origem do Wolverine E das HQs E passar ele pro cinema Isso aí é muito bacana Não que eu seja assaginário Vai ser de ver sangue todo o tempo Pra lá, pra cá, cérebro Um olho caindo do lado Não, mas é a origem A HQ tá lá, mostra dessa forma E é bacana também Você ver isso no cinema E a característica do Logan Ficou praticamente idêntica Ao Velho Logan da HQ Muito bacana esse ponto de vista Lógico que é referência Tudo é referência, né Então vamos Ir nesse embalo de referências E fazer Todas essas Essas práticas Pra poder Chegar próximo A HQ E o enredo do filme Basicamente É Um certo grupo secreto Do governo Pegam crianças Mutantes E transformam elas Em armas letais Onde o Logan foi clonado Sim Vai contar a história Da Laura X 23 Muito bacana isso O trailer foi muito Bem montado Bem atrativo Chama atenção Algum se você Queria assistir esse filme Te dá aquela ansiedade Sabe Infelizmente eu fico muito triste Porque Ah o último filme dele Cara São 17 anos Fazendo um personagem só Ah é Pô É triste Eu queria que ele continuasse Tanto que for Porque a característica dele Cara Se encaixou Com o Wolverine E parar com essa Agora Assim Mas enfim Chega o momento Chega a hora pra tudo Mas vamos esperar Aguardar esse filme aí Filmaço Sem contar que 2017 É o ano dos filmes Cara Velho É muito filme Não consigo nem imaginar Quantos filmes tem em 2017 É muito filme Ó Prepare o bolso Prepare a carteira Converse com a tua namorada Pra ela Ó meu amor A gente vai ter que ir no cinema Todo dia Todo final de semana Todo mês A gente tem que ir no cinema Me ajuda aí Guarda um dinheirinho aí Que salva pelo menos A pipoca Que eu garanto o ingresso Vira pra tua namorada Fala isso cara Porque Vai ser o ano do teu juízo A gente tá na crise Tá na merda O Brasil tá quebrado E a gente tem que ir preocupado com o filme Cara Puta merda Mas Porra Vai ser eu gosto de filme pra caramba Ele fica aqui loucão aqui Vendo filme e tal Essas coisas Porra Então Logan Fico bolado Caraca O último filme do cara Puta merda Não podia ser assim não Mas enfim né Quem somos nós pra Querer Coordenar Hollywood Né Mas Assim O próximo filme de Logan Em outra torre Vai ter que contar a origem de novo Vai ter que fazer tudo de novo Sabe É Pode até contar Com as coisas mais abrindo Além de tempo Mais Mais coerente Né Tomara que seja Talvez até um novo X-Men Não sei se vai continuar com esse X-Men Com o novo Logan Não sei O que vai ser depois desse filme aí Vamos esperar Só o que eu tenho que dizer Vamos esperar Mesmo com esse trailer O filme vai ser bom Tá Vamos conferir o filme é bom Vai ser bom pra caramba Então é isso aí rapaziada Dê um joinha aí Se inscreva no meu canal aí Que tamo junto Beleza Valeu Tchau Tchau